Manter as contas de energia, água, cartão de crédito em dia está cada vez mais difícil para os brasileiros. No geral, essas pendências em atraso estão nessa situação há mais de um ano. Patrícia sabe bem o que é isso. E na de implante com as contas de telefone, ela tenta uma negociação para sair da lista dos maus pagadores. O nome é tudo que a gente tem, né? Então a gente tem que limpar, né? 46,5% dos brasileiros endividados não têm a pretensão de quitar as dívidas nos próximos três meses. Além disso, 61% acreditam que a situação financeira piorou na comparação com o ano passado, seja por conta do desemprego, do endividamento ou porque a renda caiu. Os dados alarmantes são de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. No estudo Perfil do Inadimplente Brasileiro, 71% dos entrevistados ficaram com o nome sujo pela primeira vez no último ano. 15,9% estão desempregados. É o caso do Emerson. Ele fez uma dívida no cartão de crédito. Sem renda, não deu conta de pagar a fatura. Agora que conseguiu o emprego, ele quer limpar o nome. Vou renegociar e depois de renegociar, agora tenho mais consciência de agir com o crédito. Também de acordo com a pesquisa, 92% dos inadimplentes são das classes C, D e E. As mulheres são ainda as que mais se endividam. E aquela olhadinha tentadora na vitrine pode ser um risco, viu? Roupas, calçados e eletrodomésticos são os principais produtos que levam às dívidas e à inadimplência. Se eu tiver o dinheiro, eu pago com o dinheiro. Se eu não tiver, aí eu pago de uma vez só. Porque parcelar, vai juntando, juntando, um dia a conta chega, né? Eu procuro controlar bastante. É difícil? É muito difícil. Não tem precisão de comprar mais do que necessário. Então, o necessário dá para a gente sobreviver bem. A economista sabe que não é fácil resistir às tentações de consumo. Mas explica que é preciso organização e planejamento para quitar as contas e, enfim, limpar o nome. Consultar onde você está devendo, procurar negociar essa dívida, cortar gastos, cortar os supérfluos. E sim, como é passar a partir daí, é consumir de forma consciente. E sempre ter um controle rígido mesmo das suas finanças. Uma boa opção é renegociar as dívidas. Prova disso está no dado da pesquisa, que mostra que cerca de 47% dos inadimplentes preferem um acordo como forma de resgatar o crédito. Mas até nesse momento, esta advogada explica que é preciso ter cuidado para que a solução não vire problema. O consumidor não deve fazer uma, ou então, a busca de um outro empréstimo para quitação dessa dívida. Porque acaba, ele acaba se superendividando. Obrigado. 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 Obrigado.